A mãe da menina chora ao falar de como a vida dela mudou, desde que a filha levou, por engano, dois tiros na virilha. Adulto já sofre, imagina uma criança. Estava dando uma maneira e ela falou que não queria ter tomado esses tiros. Aí, torna dificuldade, né, de ver ela falando isso e não poder fazer nada. A menina sente muita dor todos os dias. Os tiros causaram um grave ferimento na vagina e no ânus. Além disso, ela usa uma bolsa de colostomia. A Maria Luísa não consegue mais fazer as coisas simples, nem viver como uma criança normal. O que você mais queria? Brincar. Toda hora eu brincava com meus lãs da beiraba. A Maria Luísa levou dois tiros na virilha no dia 11 de dezembro de 2016. Ela estava na porta da casa dela com o pai, quando três bandidos passaram em um carro, já atirando contra um vizinho, que morava ali na mesma rua. Dois desses tiros acertaram a menina por engano, mas até hoje ela sofre as consequências desse erro. A mãe deixou a cidade lá na Bahia, Itaberaba, veio para a Goiânia em busca de um tratamento mais específico e de uma cirurgia de reconstrução. Mas até hoje, durante esses três meses que elas estão aqui na cidade, ela só conseguiu também, por intermédio da Record TV Goiás, uma consulta com o doutor Zacarias Kalil. Dessa consulta, a Ludmila já saiu com o pedido da cirurgia. No papel, o doutor Zacarias Kalil indicou uma lesão complexa na vagina, reto e ânus, com indicação de reconstrução. Esse pedido foi feito no começo de fevereiro, mas até hoje elas não conseguiram mais nada. Ela passou pelo médico do CAIS, fez a consulta, regulou. Aí quando mandou eu voltar no materno infantil, voltei. O materno infantil disse que ela não está regulada, que era para mim voltar no CAIS e ver. Voltei no CAIS, disse que ela está regulada, que não tinha mais como fazer para regular ela, porque ela já estava regulada. Aí eu voltei no materno infantil de novo e a mulher do CAIS disse que ela não está regulada ainda, que era para mim no SAMU, que eu podia conseguir regular ela pelo SAMU. Chegando no SAMU, a mulher me informou que para a Luísa poder fazer a cirurgia, ela tem que fazer uma consulta com o doutor Zacarias pelo hospital materno infantil para ver se consegue uma vaga para encaixar para ela poder fazer a cirurgia. É lamentável que a dor e o desejo de ter uma vida normal de volta sejam tão grandes quanto a burocracia. O que eu mais quero hoje é a cirurgia dela. Que ela faça logo e tudo mude, né? Porque através dessa cirurgia a vida da gente vai mudar, ela vai ter uma vida normal de uma criança, eu vou começar a trabalhar, tudo isso.